Nós tivemos a experiência, por exemplo, do Rio de Janeiro. Lá a água foi privatizada e a tarifa aumentou, as pessoas estão pagando muito mais. E também lá as pessoas abrem a torneira e sai água com lama, água suja, com cheiro horrível. Em Manaus também tem crise de abastecimento de água, porque lá privatizaram a água. A conta de água vai subir, vai aumentar e o serviço vai piorar bastante. É um crime sem precedentes que o governador Tarciso pretende fazer com a privatização da Sabesp. Desliga não a privatização da Sabesp, porque a sua vida será duramente afetada aqui no Estado de São Paulo.